Olá pessoal, hoje eu vou divulgar o novo visual do site do Água Interação. Então é um novo layout que está funcionando e mostrar como estou tentando divulgar notícias para o público. Então o site ele é responsivo, ele funciona tanto no smartphone como em notebook ou tablet e vou te explicar algumas coisas assim como, por exemplo, as notícias, por exemplo, as notícias foi de ontem. Eu geralmente, eu leio as notícias, geralmente são de fontes de domínio público e geralmente quando eu vejo alguma frase importante, alguma informação importante, eu boto em negrito. Vocês podem ver aqui, o sobrinho, por que? Por que eu faço isso? Como textos, geralmente notícias são muito grandes, o Google e talvez o WordPress, eles não reconhecem como um conteúdo bom para eles, porque ninguém tem muito tempo hoje em dia de ficar lendo textos grandes. Então, para facilitar, eu estou colocando assim, eu leio os textos e sublinho, boto um negrito para destacar as frases mais importantes de uma notícia. Então, assim, tem as notícias, tem publicidade, tem os blogs que eu de vez em quando faço e tem a previsão do tempo, tem a cotação do dólar, que é muito importante na relação às comodidades agrícolas. Tem o perfil do Instagram, para caso, dar o link. E esse link aqui do CPEA, são cotações de produtos na agropecuária, por exemplo, açúcar, algodão, boi gordo. Por exemplo, o arroba do boi gordo está altíssimo, está 311,50, do dia 19 do 3, de acordo com a fonte do CPEA. Então, tem o etanol, tem o frango, tem o mandiovo, tem o milho. Então, assim, são informações relevantes que eu faço questão de divulgar para a sociedade, tá certo? Ainda tem muito que melhorar alguns aspectos nele, ainda está em fase inicial. Mas, é isso aí. Valeu pessoal, obrigado, bom dia para vocês. Tchau, tchau.